O Tamatoa já viveu outro papel de um caranguejo sem graça Mas agora resolvi ser mais cruel, porque sou bárbaro, baby Sem sua avó, disse pra tentar seguir a voz que te guia E se a conversa é melhor desencanar O H, esqueça e brilhe com as joias que sem dó piratiei Tire a casca e mostre o seu brilho Brilhe mais do que o colar que eu arranquei, empolguei, meu amor Peixes vão, 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 vão atrás do que tem brilho Vacilo, vou de grão, 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 grão No final sou eu quem brilhou Delírios, cê corre o risco De virar petisco Olha só Então Maui vai perder pra um caracol É só um cê, me, 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 Deus Ai, que vergonha, que fiasco, Pegasol Pega assim seu brinquedo, cê não é ninguém Eu confesso que você me fez pensar Essas tatuas sensacionais E eu também fiz do meu casco o meu altar Somos iguais e a nossa luz brilhe Pedra frutou lapidada, tanto faz Mais e mais só faz com que eu brilhe Não me assusto nem com bala de canhão Eu sou durã, Maui bro, nem tente mais, mais, mais O crustáceo é superior e agora te humilhou E tem mais, porque cê vai, vai, vai Cê vai agora se estrepar Cê vai dançar Abandonado Buscando em vão O amor dessa gente Que mente e desmente Aprenda a lição O seu casco não é tão durão Maui, o meu trufo é ser mais chique Que seja o meu almoço Brilhe Tá na hora de você se despedir Se lá ficou na milí Que eu brilhe Você vai virar comida de siri Só pra mim Contanto que eu sempre brilhe Contanto que eu sempre brilhe Brilhe Obrigado Obrigado Obrigado